Já estamos de volta, com a Bruna e o Alex, e hoje na companhia do Daniel, que veio falar sobre esse projeto de melhoramento da saúde, da vida, alimentação, satia. Mais uma vez, lembrar aqui a memória do Heracir Rocha. Ele é que abre o meu programa, esse programa Pé no Chão, com a canção Cavalo Sem Raça Não Vai Gabopar. O título do trabalho é Raça. É do Vilela e do Heracir Rocha. Ele que hoje se despede do Rio Grande, mas deixa aqui um exemplo de homem sério, empurrado e muito caridoso. A relação dos dez poemas que compõem o disco da vacaria. Tributo à costureira, antenor de vida e sonho, do que ficou pela casa, o choro do campo, um ato de amor ao cavalo, sereno, a moça dos olhos verdes, serrano tropeiro, os pioneiros da vacaria e a tasca da Terezona fazem parte do novo CD do concurso inédito de poesia promovido pela Câmara de Vereadores da vacaria, junto com o CTG Porteiro do Rio Grande, durante o período do rodeio, do 32º Rodeio Internacional da Vacaria, que ocorrerá em janeiro deste ano, final de janeiro, começo de fevereiro. Lá estaremos para defender o nosso trabalho. Daniel, mais um recado da tua parte, do teu projeto. Vocês podem encontrar algumas dicas que a gente está postando via internet, no nosso Facebook, que é Humanos Eventos. Uma das últimas dicas que a gente falou, que é muito comum e muitas pessoas não sabem que é um problema, é sobre, por exemplo, panela de alumínio, que é uma panela que intoxica. Muita gente que tem Alzheimer, perda de cálcio, não sabe, mas muitas vezes é esse tipo de intoxicação. Então, escolhe uma panela melhor em casa. Se vai em um restaurante, não tem tempo para cozinhar, tenta dar uma olhadinha na cozinha. Porque, às vezes, a gente está pagando para algo que está nos intoxicando. E é uma coisa simples, é simplesmente utilizar a panela correta. A panela de alumínio é uma panela rápida, prática, mas ela vai intoxicando, vai tirando o cálcio do corpo, esse cálcio vai se depositando nas veias, vai endurecendo as veias, vai dando pico de papagaio. Tu tem vários problemas decorrentes disso. E é uma coisa simples. Qual é a panela indicada? Vidro, ferro, o que que é? Tudo depende da aplicação. O aço é bom, só que ela tem que dar uma curada antes, porque no começo ela é tóxica. Vidro também é interessante, mas aquela panela de barro, bem feita. É a melhor. Aquela que demora um pouco mais para cozinhar, para quem quer cozinhar, mas ela te conserva o alimento, entre outras coisas. Muito bem. E não intoxica. Tá bem. Vamos ouvir então a prece telúrica da minha autoria, do Luiz Danfredi, com os Monarcas. Baile da Mariquinha, do Edson Dutri, do Frutoso Araújo, com os Serranos. Veterano, do Antônio Augusto Ferreira, do Caio Ferreira, com o João Luiz Correia e o Grupo Camperismo. 2, 6, 7, 3, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 16, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 19, 20, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 24, 16, 17, 20. Chapéu de pança de burro Garnão de pontro puxado Contra o vento a voz em burro Gritando no descampado Aonde foi a riqueza De campos, matas e serras Na plena-feira, tristeza Nos ranchos da minha tela Velho, rio, grande e bendito Bendita terra de vento Na tua frente, contigo Vivo amor é o sentimento Campeiros, soma interência Agora cantem comigo O terrorismo, a querência Que o povo guarda consigo A pampa reza parada Na solidão do deserto A sangra chora calada Com a morte sorrindo perto Adão de sonho, mirisco Do majestoso trebanho Que a pena tanto egoísmo No mundo deste tamanho Velho, rio, 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 rio Rio Grande e bendito Bendita terra de vento Na tua frente, contigo Vivo amor é o teu sentimento Campeiros novem temência Agora cantem comigo Por favor e sua querência Que o povo parta consigo Quem me dera nesses versos Entregará cada um Aos homens do universo A grande prece comum Campeiros tomem temência Agora cantem comigo Por favor e sua querência Que o povo guarda consigo Velho, rio branco e bendito Bendita terra de vento Na tua frente contigo Viva com teu sentimento Campeiros tomem temência Agora cantem comigo Por favor e sua querência Que o povo parta consigo Oh 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 Do chote velho largada Danço E da rancheira que vinha Pulo Do café de chaleira Bebo E a comada me servia Eu como Parafã e feijão mexido Parafã e feijão mexido Numa quarta de farinha Numa quarta de farinha E a melhor coisa do mundo era Ovaí da mariquinha Tô gostando de ver a palminha, hein? Pode ser mais, vamos lá! Que beleza! Chegava os fins de semana Certo sábado Dava tudo de manhãzinha Dava, dava, dava Dava aquele reboliço Mexerico de vizinho As ilhas batiam que isso Faz você estar na cozinha Aí botou o vestido novo, jura-se Presente da tua madrinha Todo mundo se aprumava e perfumava Provaí da mariquinha Rávula, dava, 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 dava... Os Karate Europei que eu actuallyi K answers the ambientholders Em the air that takes me to fall A tarde será mais cedo, meu mundo ficou pequeno E eu sou menor do que penso, o rombo aguarda mais de jeito O braço fraqueja às vezes, demora mais do que quero Mas alço a perna sem medo, ensino o cavalo manso Mas boto o laço nos deito, se a força falta no braço Na coragem, me sustento, se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás, sou o pagão que não se entrega Assim ou mais? Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou o pagão que não se entrega, assim ou mais? Nas manhas de primavera, quando vou, marronei Sou o vento de um cavaleiro, voando sobre os pereiros Cavalo do meu podreiro, mete a cabeça no freio Ensino no parafeito, mas não marque nem maneio Sem desistir o pereiro, cai no van, onde me sento Água quente e erva-buena, para batear em silêncio Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou o pagão que não se entrega, assim ou mais? Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou o pagão que não se entrega, assim ou mais? Neste ponto de negra quebra, remoa as coisas que penso Repasso o que tenho feito, para ver o que mereço Quando chega meu inverno, que me vem branqueando o cerro Vão me encontrar lenta aberta, de coração estreleiro Vou encarregar meus sonhos, que habitam o meu peito E que irão morar comigo, no meu novo paradelo Se lembra o tempo da guerra, a vida volta pra trás Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sopa com o que não se entrega, assim no mais Sopa com o que não se entrega, assim no mais Vamos passar para o último intervalo E já voltamos Tchau Tchau